Explode PE, tá tipo efeito nuclear Tu vai me sentir por dentro, vai acabar com a sua sofrência Sente a potência Tu tá um tempo sem fuder, mas hoje não vai ter acordo Tu vai sentar no cu Vai, 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 vai sentar no cu Ela vai, vai sentar no cu Vai, 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 vai sentar no cu Ela vai, vai, vai sentar no cu Ela vai, 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 vai Se mexer com o Flavio um pancadão Vai ficar sem peito Entendeu ou não entendeu? Explode PE! Tá tipo efeito nuclear Eu falei pra você que um dia ia te pegar Já chegou o teu momento e agora tu vai sentar Sem frescura, sem estresse A bebezinha falou pra mim Pode ficar tranquilinha que hoje eu tô facin Vou te levar pra minha casa porque hoje eu tô facin Tu vai me sentir por dentro, vai acabar com a sua sofrência Sente a potência Tu tá um tempo sem fuder, mas hoje não vai ter acordo Tu vai sentar no cu Vai, 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 vai sentar no cu Ela vai, 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 vai sentar no cu Ela vai, 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 vai sentar no cu Legenda Adriana Zanotto